Música E fala galera, beleza? Estamos aqui de novo para mais um vídeo de Farm Simulator 2017 Estamos aí com o Fabinho Fala rapaziada, estou aqui hoje com o Renan Olha, os caras ligaram a lixadeira, é bem na hora da entra do Renan Nossa, nossa, não, não, não é, faz parte Tamo aí com o Ruda também E aí Fabinho, e aí Fabinho? Nada Errou Errou Beleza, mano Opa, mano, tamo aí com o Gui E aí, mano, firmeza? Bom, galera, vamos aqui para o vídeo então Partiu, moleque, vambora Ô, mano, isso daqui, isso daqui Ô, rato, você vai sem a frente mesmo, você vai pegar, sei lá, com o que, mano? Não, não, tem outro equipamento lá, tem outro equipamento lá, pode vir Ah, tem, vem O do rato é invisível, relaxa, funciona também Não, não, é invisível, funciona, mano, funciona de boa Funciona de boa Funciona de boa Então, vambora, galera Então, vambora, você ainda que é, alguém tem que ir na frente Não, pode, pode, siga meus dons aqui Ih, oi Oi Então, vamos complementar aqui a gameplay, ó Essa galera quer mais gameplays aqui com o nosso grupinho aqui, mano Porque, mano, vamos falar a verdade Esse aqui é o bonde mais top do Farm Simulator Quem quer mais gameplays que eu tô nessa galera Deixa que likezão e também deixa nos comentários Vamos mandar um nome para o nosso grupo Vamos mandar um grupo, vocês não concordam, rapaziada? Deixa eu mandar um grupo Exatamente É pra cá, Gui, pra onde você vai? Vamos fazer o bonde da CGN, então? O que que seria a CGN, Gui? É aquele negócio excepcional lá, aquele grupinho que nós estamos montando Ah, em breve vai ter novidade, hein Oh, vai ter novidade, hein Vai ter novidade, hein Vai ter novidade Vamos tá montando o bonde da CGN, hein, moleque É sim É tudo agroboy, tudo da roça Vai que vai É tudo da roça, mano Que negócio é louco Ô, Ruda Mas é o seguinte, qual que vai ser o nosso objetivo aí hoje? Qual que vai ser o nosso desafio, mano? Exatamente Esse objetivo, galera Não é simplesmente, ah, vender silage por vender Esse aqui, galera, é do objetivo de qual cultura rende mais Eu já fiz o vídeo lá de culturas normais Tipo, no caso, cereais, isso que fala Acho que era, né Tipo, beterraba, essas coisas E deu um valor X lá E a galera pediu pra mim fazer a silage Então esse vídeo vai ser esse o propósito Pra ver qual cultura rende mais Qual cultura rende mais E teve uma gameplay que eu já participei também, hein, Ruda Já tá no canal também pra quem quer conferir, né Fazendo silage A silage é porque ela tá teleportando, né, cara Uma bugada, mano Eu vi no vídeo lá, na verdade Você passava e depois que aparecia a animação de... Tipo, era uma física pra quê, né, Ruda Aquela é uma sua antiga frase, né, moleque Mas, tipo, é diferente agora o negócio de catar silage, né, mano Antigamente era com a concha, né Não, tem a concha também Só que essa aqui tem maior capacidade Mas não entendi uma coisa, mano A silage não é feita de debuliação de milho? Tem E como é que esses negócios de gancho vai pegar, mano? Pra que física, né? Ah, é um garfo Pra que física? É uma coisa que você Quando você... Quando você come arroz, vamos dizer, você não pega com o garfo? E não cai Eu não, eu não, mano Eles são mais como o feijão e a batata, Renan O que que te falta? Refrigerante, refrigerante Ah, ô Fabinho Você já viu o esquema da lona aqui? Como é que é o esquema da lona? Ó, olha aqui, ó Ela não fica igual o... O reto O formator 15 Reto Olha aí, ela se molda conforme eu deixei Aham Da hora E não dá pra tirar tudo também Ah, é tipo, do jeito que a silagem fica, ela pega e cobre Nossa, olha a montanha, mano Olha a montanha que ficou Ô Ruda, só que tem um porém Essa lona aqui, ela é mais fina lá do formator 15 Bem mais fina, pode perceber Tipo, ela é pra que ela acompanha Sim, sim Ela é fininha Vamos abrir, vamos clicar Ô Ruda, olha a textura dela, olha a textura dela que da hora Massa, né? Oxe, mas não abre tudo, mano? Só sai a ponta, só sai a ponta Conforme vocês vão tirando Aí, ó Conforme vai tirando que vai sair na lona, entendeu? Que da hora, mano Então, bora lá Bora lá vender Ô galera, pra vocês aí que querem conferir a câmera do Fabinho, do Gui e do Ruda aí, mano O canal deles vai estar na descrição aí, dá uma passada lá que vale muito a pena conferir Onde que tem que jogar? Aqui, ó Aqui nesse misturador, né? Exatamente Só peraí, Gui, deixa eu sair, calma aí Fazer uma filhinha aqui Fazer uma filhinha pra vender Gui, eu vou te falar a verdade, cara A última gameplay, parecia que eu tinha banho de galinha no mouse O mouse caiu no chão, mas cinco vezes no meio do vídeo, cara Deixa eu ver aqui, mano, como é que funciona Aqui que eu nunca mexi com esse tipo de pá, não Olha aí, fica um quadrado certinho, mano Que da hora, velho É Olha lá, fica tipo um feno É como se ele amarrasse É, fica tipo um feno, mano Que da hora, velho Eu não sabia disso Vocês viram que hoje eu tô com uma skin feminina? Eu quero ter um babuio Olha só que linda que eu estou Eu estou com uma skin feminina, ó lá Hum, Fabinho feminina Hum Se não, você achou bonito? Olha, ó Ô Fabinho, eu vi boatos aí que tem umas séries aí que vão voltar no canal, é verdade? Ai, ai, ai Será que vai voltar, rapaz? Oi, disse que vai ter série nova amanhã também, hein? Hoje no canal Eita Eita Bate-se que vai ser lá no GTA V, lá bem bonitão e tal Hum Sei não Ah, não, mano Mano, aquele vídeo do GTA V ficou chave, moleque, né? Ficou chave, né? Nossa, velho Tem muita gente aqui, mano Olha que da hora Fica certinho aqui no acuxa É garfo, né? É garfo Ei, só uma dúvida Vocês estão recebendo também, né? Tamo Eu tô com 3 mil? Tô com 3 mil? É Eu levei muita cachaça aqui É uniforme o negócio aqui Aí é o Ru tá pagando o funcionário, moleque Aí, ó, viu? Ah lá, rapaz Pra vender é só despejar assim, ó? Vai indo? Isso, aham Isso, não no chão, rato Quanta física, né? Não no chão, rato Quanta física, um quadrado que vai se desfarenando, tá ligado? Não, não Uma coisa Sei lá, eu tô achando Olha, velho Vocês perceberam que conforme você vai pegando Desculpa interromper aí Conforme você vai pegando o meio, mano Ele vai deixando a beirada aqui Olha que da hora, mano Aham O Farming 17, ele ficou com muito mais física do que o 15, né? Realmente Mas uma coisa que eu tô achando estranha é que eu não tô tendo que acelerar o tempo pra processar mais silagem lá Isso que eu tô achando estranho Não? Eita, foi mal, hein? Tá com 1% aqui E vocês tão vendendo? Tipo, e não tô precisando avançar o tempo, entendeu? Ah, mano, então tá mais rápido a máquina, então É, porque antes tinha que esperar ela... É, ela enchia, né, mano? Nossa, no 15 era assim, mano Cara, você consegue ver uma física que o Farming tem quando você vira o... O trator O trator O trator, ele dá aquela... Aquela vendida, né, mano? Dá uma balanceia, balançada Ô, Gui, teria como você dar uma rézinha aí? Não vai ter como eu sair aí, né? Pronto Mano, tem tanto trator aqui, velho Que, meu Deus do céu, mano Tá nem dando pra andar Acho que eu não necessitava de tudo isso, não, hein? É Tipo, quando a gente falou mega venda, era mega venda mesmo, rapaz É, exatamente Ou mega estorvo, porque não tá atrapalhando o outro Eu já tô querendo ir atrás do Fabinho ali, mano É, sai fora, rapaz Ô, você não leva na malícia, não, ô Não leva na malícia, velho Não tem como não levar no meio da malícia Olha o que o cara me fala Ué, velho, é atrás do trator, mano Você leva na malícia Ah, você não falou trator Ah, agora encheu Não, falei o trator, velho Não confunda É, tem que esperar Tem que esperar um minutinho agora até ele esvaziar lá Eu vou pegar esse cantinho Vamos passar o tempo aqui pra ver Ô, Ruda, a capacidade lá no Farm Sumater 2015 A gente tinha de 20 mil Aqui a gente pode perceber que já é de 50, cara Exatamente Talvez é por isso que, né Que tava demorando pra... Aí, ó É, que ele tem a capacidade de 50 mil, Ruda Depois que ele pega os 50 mil tem que esperar processar Eita Ó a turbina cantando, moleque Ó a turbina cantando Aí sim, hein Ó, outro Batman Ó o Batman Ruda quase tombou o trator ali É, o barulho do trator, mano O Ronco Como que é o nome de se implementar o trator isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Isso é uma pá carregadeira Uma pá carregadeira Cara, vocês perceberem? Na hora que acelera, ele faz um barulho muito legal Tipo, bem da hora, mano Tipo, da turbina, né, mano Cara, é que no Farming 17 os caras, eles gravaram os áudios, né Opa, tem dos implementos reais, né De todos, de verdade Pior, né, mano Ó, é da hora o Lapitim também Ficou muito real, mano De ré, mano Ó, Gui, cuidado aí, velho Eu tô vendo Eu tô esperando coisa assim Rapaz, se só um fosse vender, será que não ia ser mais rápido, não? Eu acho que uns dois venderam, não sei o que vai mais rápido Não, não, mas é mega, é mega, então tem que ser mega, mano O negócio tem que ser louco Tem que ser todo mundo Vou vender tudo em um vídeo só Serve um implemento aqui atrás, ó Do, do, desse nosso trator Mano, é... É verdade, né Cuidado Nossa, velho Eita, 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 quem tá aí, quem tá aí Ô, Gui, ô, Gui, ô Eu tô atrás, cuidado Tá atrás do trator, mano Vamos lá, fila indiana pra abastecer a linha, hein Fila indiana Tá na minha cola? Cola do quê? De caderno? De escola? Não sei, mano Não conheço a cola, não Rapaz, eu não sumo subião, não Eu vou vender Eu também não sumo nada Eu vou sumir aqui Eu vou beber uma cachaça ali Porque sem cachaça a gente não trabalha É verdade Essa galera, possivelmente, deve estar se perguntando Fabinho, por que o seu G27 tá desincronizado aí com o game, né? Porque a gente tá no multiplayer No multiplayer a gente acaba tendo um delayzinho, né? Mas é coisa mínima Exatamente A gente mal percebe isso, cara É mínimo demais É normal, né, mano? Tipo, no farm 17 No farm 17 No farm 15 Tinha muito mais delay do que no 17, mano Porque lembra quando a gente Mexia no imprimimento, tipo Agora, que mexe na pá ali Ele chegava até a descolar um do outro, mano De tanto que era o delay Agora já não é tanto, né, mano? Olha que bonito que tá agora Agora ficou organizado aí, ó Viu? Agora eu já vou pra trás aqui, ó Aí, ó Daí eu vou atrás do Fabinho Daí... Ah, vai atrás do... Eita Eita! Olha lá, olha lá Não, não, não Dá zero Dá zero pra ele, mano Não, não Não, não Vou até descer do trator Dar uma olhada nisso aqui Não, mano Ó o prejuízo Ó, meu Deus, velho Não, não Já resolveu isso aí, já Ah, vou ver se vai resolver mesmo Hashtag Ruda Barbeiro Hashtag Barbeiro Ô, rato Sai daí, rato Deixa ele pegar aí Ó, pega tudo Não, deixa isso daí, ó Isso daqui que você deixou aqui Dá pra beber muita cachaça Pessoal Vou propor um negócio Vamos criar uma hashtag agora Vai ser a hashtag CGN Pra ver se o povo apoia Que nós criei esse grupo Logo, a gente vai ter que fazer um vlog Falando sobre o grupo ainda, né, Gui Daqui uns tempos Mas nós vamos fazer Vamos fazer Todo mundo fazer uma gravação Falando sobre... Tá ligado o Breakman, mano? Nossa parada Sim, a Breakman É, a Breakman Sei lá, a Breakman Breakman Uma inglesa é uma desgraça Vai aparecer Então tamo junto, Fabinho Que eu não sei falar inglês, não, mano Véi, eu, tipo Não me falo na cabeça, mano A gente já fala o português errado Imagina o inglês, velho Agora, Ruda Eu vou recente antes de chamar aqui O que você acha De a galera escolher algum youtuber Que joga farm pra jogar com a gente, Ruda Será que a gente consegue? Eu acho que sim, cara A galera... Só a galera comentar, hein E a galera quer gameplay com quem? Deixa aqui nos comentários Que a gente vai estar tentando Falar com essa pessoa É, vamos tentar, né? Vai, Gui Ai, Gui, que delícia Você vende direitinho, hein? Aí, agora vou... Ah, eita, eita, eita Eu tava fazendo a manobra ali, ó Eu tava fazendo a manobra ali O Fabinho já veio Quem manja das matemáticas Já sabe qual cultura rende mais aqui, hein? É, ué Eu tô mais vergonha na cara E procurando estudar, né, Ruda? Então eu não vou saber disso, não, mano Não, tinha muitos comentários Poxa, é só multiplicar Sim, galera É só multiplicar Mas... Né, o legal é você vender Então... Até... Exato Até explicando Eu acho que o Fabinho também vai estar aí com 16 mil Todo mundo vai estar com 16 mil Aham Mas, galera Então, multiplica, galera, esse 16 mil por 5 Nós estamos aqui em 5 Exatamente É Multiplica por 5 Você vai ter o valor final Eu sou burro de matemática Então eu não vou nem fazer a conta, né, mano? Ruda estudou, Ruda estudou Por que que você acha que eu não falei o valor? Eu era minha provada de dó no colégio, filho O negócio é louco, mano Mano, pior que... Pior que eu manjava de matemática na escola, velho Até o tempo... É, até o tempo que criava aquele negócio lá Qual que é o valor de X multiplicado por Y Aí deu uma raiva Nossa, Ruda Eu manjava numa matéria Aquela lá que era de sentar no banco Na aula de sessão física Falando os outros jogarem Rapaz, eu era o melhor daquilo Nossa, eu só tirava dentro Ah, mas eu manjava... Eu era o melhor numa matéria, Fabinho Sabe qual? Fabinho Não siga o meu exemplo, pessoal Levar a cachaça pra casa Pra aula E tomar É, ô Fabinho Sabe o que que eu gostava de ir na escola, mano? Hã? Eu ia por causa da comida, velho Era bom, hein? Não, mas... Não, mano, deixa eu falar Não, mas agora deixa eu falar Muitos vão falar aí Ah, mas é por isso que ele é gordo Não, mano Eu era um magro Parecia um palito de fosk, velho Sem mentira nenhuma Sem mentira nenhuma, mano A gente fala isso aqui no vídeo, galera Não, mas a gente só tá brincando, tá? A gente apoia o estudo, tudo Isso aqui é apenas uma brincadeira nossa aqui, tá, galera? É, mano Por favor, não leva sério Tanto é que eu falo pro pessoal aqui no TS Que se vocês não estudarem, vocês não vão a nada Ó, eu Eu não estudei, sou um burro retardado Mano, mas tipo, velho Eu falo aqui Tem uma coisa que eu quero falar aqui, mano Tipo, estudar é bom, velho Mas não adianta nada a pessoa estudar E ser um preguiçoso E não se interessar em trabalhar, mano Porque hoje em dia Porque se você não trabalhar, você não consegue nada, mano Ficar atrás do seu pai e da sua mãe E outra, muitos estudos não tem diploma Mas não tem serviço depois Porque hoje em dia acontece muito Tem muito, tem muito isso Exatamente Falando, tipo, estudo sério Um exemplo é eu, velho Eu, tipo, sempre na escola era o quê? O bagunceio, né? Não é normal Aí chegava final do ano, o que acontecia? Tinha que ficar em recuperação, né? E tudo mais Aí, ou seja, enquanto meus amigos estavam lá de boa Eu tava lá, tinha que ir na escola de recuperação Até que um ano eu comecei a trabalhar Tava no primeiro ano E, cara, eu quase não ia pra escola, velho Quase não ia Tipo, ah, dava sempre um miguezinho, né? E não ia pra escola E, velho, tipo, acabou o ano E eu não fui ver se eu tinha passado ou não Porque, assim, eu era tão sortudo E quando eu ia pra escola Era sempre época de prova Aí eu sempre fazia prova e tirava nota boa, né? Mas, pura sorte Aí eu pensei, cara Por nota eu passei Mas e pelas minhas faltas, né? Aí tá, e fiquei aqui lá Pense, minhas férias inteiras Dois meses pensando Poxa, por causa, sei lá, cara Trinta dias faltando Eu vou ficar mais um ano na escola, né, cara? E fiquei com aquilo As férias inteiras com aquilo, né? Olha que eu voltei de ano, velho Que eu fui ver lá a PCC Aprovado por Conselho de Classe Porque os diretor Os diretor tudo sabia que eu trabalhava, né? Então foi uma desculpinha Pelas minhas faltas Mano Tomara que ele assiste esse vídeo É Pensa o cara que ficou nerd Mas não tem como voltar atrás mais, Fabinho Já passou, passou, mano Sorte sua, mano Sorte sua No início do ano eu virei nerd pra caramba, velho Daí no final Tipo, no segundo e no terceiro ano Chegava no final do ano Eu tava de boa, cara De boa, de boa E os outros lá Na recuperação E eu bem tranquilão em casa Tomando tererê de cachaça Lá na casa Não, tipo Tererê de cachaça Eu também trabalhava, ô Ruda Eu trabalhava Acordava às sete da manhã Ia trabalhar Depois voltava às onze e meia Chegava em casa Tomava manhã Almoçava E depois ia pra escola, mano Meio dia Era todo dia esse horário Todo dia, todo dia, mano E trampo pesado, tá ligado? Não é aquele trampo leve, não, mano Eu trabalhava pesado pra caralho, velho Eu trabalhava O Fabinho sabia, mano Tanto que eu trabalhava aí, mano Morri de trabalhar Eu era Uma coisa As pessoas não podem julgar a gente Antes de De conhecer O que a gente faz Por exemplo, assim Eu não falo do Renan não estudar Porque Eu sei o que ele passa todo dia, entende? É uma parada Não, porque tipo, mano Eu parei de estudar, velho Porque, tipo É Como é que eu posso te explicar, mano? Porque eu tava precisando De dinheiro, tá ligado? Porque a situação Trabalhar, né, mano? A situação financeira nossa Não é boa, tá ligado? Todo mundo pensa Ah, mano Ele tem computador Tem isso Tem moto Mas, mano Você não sabe o que eu sofri pra ter, mano Não sabe o que a gente passou, né, mano? Não sabe, mano Porque Tipo, depois que eu saí da escola, velho Eu preferi sair da escola Pra trabalhar Pra comprar Alguma coisa pra mim, tá ligado? Tipo Roupa, essas coisas E Trabalhava Acordava sete horas da manhã Todo dia Chegava, almoçava Aí depois Eu ia pra escola, mano Falei pra mim Não dá, velho Não dá Eu peguei e saí Hoje em dia eu quero ver o Renan Contar essa história na Eliana Não Não Aí eu peguei e saí, mano Da escola Porque, tipo Eu preferia Eu preferia trabalhar Do que ir pra escola Sem mentira nenhuma, velho Eu preferia trabalhar Mas com certeza, né, Renan Porque Mano Sem mentira nenhuma, mano Tinha por semana Tirava mais de quinze real, velho Por semana Pois é Gava bem, gava bem Mas só que trabalhava, mano Acordava sete horas da manhã Igual a condenada, né, mano Voltava até as oito Às nove da noite Mano, não te oraram, velho Não te oraram É Era Mas é parte da vida, né, Renan Ah, é, mano Mas, tipo Eu não reclamo, velho Eu não reclamo Porque hoje o que eu tenho Foi tudo conquistado Que eu trabalhei, tá ligado? Ninguém tem que falar Ah, ele ganhou isso de pai, mãe Não, mano Eu trabalhei e conquistei, velho Ninguém me deu nada Com certeza, Renan Meu PC mesmo Foi tudo com dinheiro trabalhando, mano Eu juntei o dinheiro Falei, eu vou montar um PC pra mim top E fui montei Tipo, não é top, top, top Mas, mano Pra mim já tá top demais Porque Hoje em dia, o que? Eu paguei na época Meu PC Só o O CPU sem a tela, mano Eu tava lá nos quatro mil já Na verdade Sim Então, mano É uma coisa feia, mano É parte da vida, né, mano Aí tem muita gente que vai lá Ah, não sei o que lá E não faz nada Da vida, mas não sabe Porque a pessoa passa, né Na vida real É Com certeza, mano É Muitas vezes que a gente tá desanimado Mas lá naquele vídeo A gente tem que ficar feliz, né Pra poder animar outra pessoa, né, mano Então, né, velho Acontece, né, cara Porque, tipo, esses dias, mano Me bateu um desânimo, velho Eu falo Sabinho sabe por quê, mano Eu não vou falar em vídeo Porque Isso é assunto de família Então Eu acho que eu sei por quê também Por enquanto eu não posso estar falando, tá ligado Mas Me bateu um desânimo, velho Que eu queria nem ter desistido do canal, mano Porque Não dava, velho Eu queria voltar a trabalhar Porque a situação tava feia E Muitas coisas, mano Muitas coisas aconteceu Com certeza Até hoje eu tô, tipo Eu deixo o PC ligado seis horas, mano Pra enviar um vídeo pra vocês, velho Pra vocês terem a ideia Como é que é a internet Aqui onde eu moro, velho Tipo Não é da internet, tá ligado E sim A durabilidade das minhas peças Do meu PC, mano Porque Se queimar alguma peça, mano Eu não vou ter dinheiro Eu vou trocar, velho Porque é muito cara Muito cara mesmo É Desculpa Eu tô interrompendo vocês aí Só eu tô falando no meio do vídeo, mas Com certeza faz parte, Renan Faz parte Até acho que eu vou finalizar o meu vídeo por aqui, mano Já tá quase meia hora de gameplay aí, né E hoje aqui no canal ainda vai ter mais dois vídeos Então Dá uma passada aí Às duas e meia da tarde Às seis e meia da noite Que hoje vai iniciar a nossa mais nova série De GTA V, mano Vai tá muito, velho Confira aí, hein É nóis Vai ter o Zé Pequeno Vai ter o Catatau É muito louco, mano Enfim Muito obrigado a todo mundo aqui Abração pro Ruda Pro Renan Pro Rato Pro Gui Nossa, mano Pra todo mundo aí que participou Tamo junto aí, rapaziada É nóis É nóis, mano Valeu Tamo junto Então é isso aí, galera Vou finalizar o meu vídeo por aqui Confira também a gameplay de toda a galera Que participou aqui, né Aquela do Ruda vai estar na descrição Do Rato, do Renan Do Gui, todo mundo, beleza Então é isso aí, galera Quem gostou, deixa aquele seu likezão Marotão Inscreva-se aqui no canal E partir os 160 mil inscritos Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Fui É... Fabinho, agora você terminou o seu vídeo Eu gostaria de falar aí Que agora a gente tem A maioria dos participantes aí do Da... Da nossa trupe aí Nosso grupo Vamos falar um pouco sobre ele Como que vai estar mudando as coisas daqui uns dias aí Algumas coisas Oi Desculpa interromper Mas eu vou ter que finalizar meu vídeo Porque senão vai ficar ruim Depois pra mim enviar, velho Você sabe como é que é, né É, deu mais de 20 minutos Mais de 20 minutos Mais de 20 minutos, mano Você quer finalizar o teu primeiro? Pode ser, mano Então é isso, galera Deixa o seu like aí Confira o canal dos participantes aí Que tá da hora mesmo A Gameplay Confira aí Se inscreva Deixa o like lá no vídeo deles lá E comente Hashtag Vim pelo Renan Quem foi lá por mim E... Não esqueça de ativar o sininho, galera Pra tá recebendo os próximos vídeos aí E é nóis, mano Quer deixar um recado aí, Ruda? Eu não Obrigadão, hein Por ter me ajudado nessa vida Ô, é nóis, mano Tamo junto, hein Trabalhoso Que brigadão, mano Ô, Fabinho Quer deixar um recado aí? Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final E quem não for inscrito No canal do Renanzinho Bora se inscrever Que o moleque é gente boa demais, mano Vale a pena, hein É nóis, mano O tudo dele é top Ô, Gui Quer deixar um recado, hein, mano? Deixa só seu like aí, pessoal Porque o povo vê o conteúdo pronto aí Acho que não dá trabalho Mas dá um trabalho desgraçado pra fazer Então, deixa seu like pra apoiar aí, então É nóis, mano O rato vai te falar um falou pra vocês aí no chat, hein Que ele tá sem micro Porque tá dando uns pipocos, sabe? É nóis, galera Vou ficando por aqui Um abraço aí pra vocês aí Fiquem com Deus Falou Fui!